O fim de ano já é uma realidade e pensando no faturamento com as vendas do comércio da Grande Cuiabá já está funcionando com horário diferenciado para atender toda a clientela. Quer saber se vai dar tempo de você passar no comércio hoje, por exemplo, depois do trabalho? Vamos então ao vivo conversar com o Luiz Gonzaga Neto, que está lá no centro da capital. Muito boa tarde para você, Gonzaga. Até que horas o consumidor vai encontrar as lojas com as portas abertas? Boa tarde, Marina. Vai dar tempo sim. De hoje até o dia 8, o comércio tem permissão para funcionar até às 8 da noite. Do dia 9 até o dia 23, esse horário se estende até às 10 da noite. Na véspera do Natal, dia 24, o horário volta, o comércio funciona até às 8 da noite e assim fica até o dia 31, virada do ano. Eu estou aqui no centro da capital, Praça Alencastro, local de muita movimentação que concentra boa parte do comércio aqui de Cuiabá. E aqui é que eu vou conversar com o Célio Fernandes, vice-presidente da CDL Cuiabá. Boa tarde, vice-presidente. Após o Natal, o comércio vai funcionar até às 8 da noite. O comerciante pode fazer o próprio horário? Boa tarde. O horário é proveniente de um acordo coletivo entre o sindicato de empregados e o sindicato patronal. Então, os empresários que tiverem a intenção de funcionar até às 20 horas, neste primeiro momento, eles já podem funcionar, esse acordo vale a partir do dia 1º. E aí, a partir do dia 9, a autorização é até às 22 horas. Agora, como é que funciona essa negociação com os empregados? É tranquilo, até porque os empregados entendem que é uma forma, uma oportunidade deles arrecadarem uma verba extra aí neste final de ano com as comissões e vendas. Como é que o cliente pode ter a certeza que aquele comércio ali vai funcionar até determinado horário para ele não perder a viagem? Já existe uma cultura, não só no centro da cidade, mas na periferia, regiões onde concentra o número de pessoas, onde a própria polícia militar tem garantido também a segurança. E os clientes, eles se informam, as empresas se comunicam com os clientes e os clientes se informam nas lojas também para terem convicção de que poderão ir até as empresas e serem bem atendidos fora do horário normal de atendimento. Agora, essa movimentação nas lojas já começou? Ela começou, mas ela tende a se intensificar a partir da próxima semana e na última semana do mês é que a gente vê as lojas efetivamente lotadas e o pessoal até com alguma dificuldade para realizar um bom atendimento. Então, você que está aí assistindo pode antecipar as suas compras de Natal, prevenir e aí obter um atendimento mais tranquilo, mais cômodo. Agora, a gente teve aí um momento de alta de juros do governo federal. Qual a expectativa que o CDL tem para o comércio da capital para esse Natal? A expectativa é que o crédito vai estar mais apertado, as pessoas estão cuidando mais em relação às suas dívidas, então nós não temos uma expectativa tão favorável como foi a do ano passado. Mas acreditamos mesmo assim que o comércio deva ter um resultado entre 3% a 5% em relação ao ano anterior. Agora, vice-presidente, a gente vai ouvir uma pergunta da Marina lá no estúdio. Pode fazer, pode falar, Marina. Gonzaga, eu quero saber se nos fins de semana, reforça para a gente aí como é que vai ficar o esquema de fim de semana. Também vai ficar até mais tarde? Durante a noite, por exemplo, no sábado, no domingo, as pessoas vão poder comprar? Presidente, a Marina perguntou lá no estúdio como é que vai funcionar o comércio nos finais de semana. Os finais de semana, o funcionamento está autorizado, normalmente as lojas podem funcionar, existe um acordo nesse sentido, estendendo o horário até as 22 horas. Agora, evidentemente, que o empresário acaba verificando a relação do custo e benefício. Às vezes, a abertura do comércio acaba representando até um ônus muito grande, porque ele tem que pagar estes funcionários com 50% a mais, inclusive nas comissões. Então, ele tem que avaliar bem se compensa. Certos comércios já tradicionalmente têm esta prática e as pessoas acabam sendo atendidas, inclusive nos shopping centers. Ok, muito obrigado pelas informações. Está aí as dicas para o pessoal começar as compras de Natal, viu Marina? Obrigada, Gonzaga. Compra de amigo secreto, né, de fim de ano, pode aproveitar que pelo menos esta semana até às 8 da noite e depois até às 10. E olha, mais tempo de funcionamento no comércio tem também mais movimento entre os consumidores e aumenta a preocupação com a segurança. Por isso, a polícia vai intensificar a fiscalização nessa região da capital. Ainda este mês, uma base policial vai ser inaugurada. Vamos ver. O circuito interno de segurança é apenas uma das ferramentas que esta loja tem para se manter protegida contra assaltos e furtos. E foram várias as tentativas. Eles entraram, ficaram bastante tempo aqui dentro. Só que assim, com as câmeras que nós temos, o circuito interno, acaba intimidando eles. Além de contar com o sistema de câmeras para monitorar a loja e intimidar a ação de bandidos, alguns comerciantes se juntaram e pagam seguranças que ficam de olho no movimento, principalmente nos horários de grande fluxo. Este comerciante, que atua há 20 anos no setor de vendas de roupas e calçados, conhece bem a ação dos criminosos. Tem alguns grupos de pessoas que vêm só para roubar. São pessoas já conhecidas da polícia, já que tem várias passagens. Então, o que eles fazem? A gente que trabalha com confecções, eles vêm em grupos de 5, 6, com bolsas grandes e tenta iludir o vendedor, que geralmente é inexperiente pelo fato de ser funcionário só para essa época. Tenta iludir, um pede a mercadoria lá no fundo e os outros vão encher na bolsa. E quem circula e faz compras pelas ruas mais movimentadas, se sente seguro? Centro não, porque por mais que você está andando, você está sujeita a ser furtada. Já vi as pessoas roubando na loja, mas eu não tive coragem de denunciar. Fui embora. Às vezes a gente se sente um pouco intimidada, mas a gente tem notado também que no final do ano é disponibilizado mais policiais, então traz um pouco mais de segurança, mas a gente sempre tem que andar atento. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 369 roubos e 994 furtos na região central de Cuiabá. Já no ano passado, foram 453 roubos e 1.057 furtos no mesmo período. Ou seja, a violência tem diminuído. Hoje, a Polícia Militar faz um trabalho de prevenção. E para tornar esse serviço ainda mais eficiente, está sendo montada na Rua 7 de Setembro, próximo ao Beco do Candeeiro, a primeira companhia de segurança da região central. Esse ponto aqui foi escolhido de forma estratégica. Nós fizemos uma análise de dados estatísticos de outrora, e bem como dos dados estatísticos obtidos ultimamente, nos últimos meses aqui da região central. E também porque nós aceitamos o desafio, o clamor dos empresários aqui do centro para tornar esse espaço mais transitado, mais seguro, mais tranquilo. Essa companhia será responsável pela segurança no trecho que vai da Avenida Mato Grosso até a região do Porto. O espaço ainda está em reforma, e a previsão é de que fique pronto ainda este mês. Há verá reforço de policiais para o período de fim de ano. O policiamento aqui na região central é realizado, hoje em dia, com viatura 4 rodas, viatura 2 rodas e bicicleta. A nossa intenção é retornarmos, principalmente agora, nesse período de festa de final de ano, o policiamento ostensivo a pé. Com esse incremento de efetivo, nós teremos as condições e as possibilidades de estar realizando esse policiamento ostensivo a pé, que vai proporcionar uma sensação de segurança ainda maior. Essa base fixa é fundamental para que os comerciantes e consumidores tenham referência de onde encontrar a polícia com rapidez em situações de denúncia e socorro. Ela vai ser uma base que vai funcionar 24 horas por dia. Então a gente vai ter a presença efetiva da polícia militar, eles vão estar sempre aqui conosco, aqui no centro. Qualquer coisa que venha a acontecer, qualquer intercorrência que aconteça, já vai ter uma referência aonde o cidadão ou alguém que tenha qualquer tipo de problema possa procurar.